Desmatamento na Amazônia registra a menor taxa em nove anos. A queda foi de 30,6%. Cerrado também teve redução no desmatamento. Depois de cinco anos, o índice caiu 25%. Melhores condições de trabalho. A partir de agora, agentes de saúde terão indenização pelo uso de transporte particular. No quadro Brasil contra a fake, você vai ver que é falsa a notícia de que o governo federal vai usar a multa do FGTS para pagar o seguro em desemprego. Hoje é quinta-feira, 7 de novembro. O Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio GOV. E a gente abre esta edição especial do Brasil em Dia com a participação do ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, que participou agora há pouco aqui no canal GOV do programa Bom Dia, Ministro. Ele falou sobre os preparativos do G20, que será realizado no Rio de Janeiro em 18 e 19 de novembro. Mas antes disso, também no Rio, representantes da sociedade civil vão se reunir pela primeira vez no G20 Social para discutir temas do setor. O ministro Márcio Macedo é quem está coordenando todo esse processo. E a Karine Mello, que comandou esse programa, que comanda semanalmente esse programa, está aqui com a gente, junto com o ministro, para falar mais sobre esse tema. Bom dia para vocês. Obrigada pela participação. Bom dia, Vanessa. Eu vou aproveitar e já começar com uma pergunta, ministro, explicar para os telespectadores a diferença entre o G20 e o G20 Social. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Karine. Bom dia a todos que nos assistem nesse momento. Eu quero parabenizar o jornal, está maravilhoso. Olha, o G20 é a reunião das 19 economias mais potentes do mundo, mais a União Europeia e a União Africana, que decide os destinos da humanidade sem ouvir a humanidade. Estou introduzindo isso para dizer da importância do que o presidente Lula fez. O G20 tem duas trilhas, que é a trilha econômica, coordenada pelos ministros da Fazenda e a trilha geopolítica, coordenada pelo ministro de Relações Exteriores. O presidente Lula, de forma inédita, ousada e necessária, cria o G20 Social, que na prática é a terceira trilha. Ele está convidando a sociedade civil organizada do Brasil e do mundo inteiro a participar deste processo. Então, nós fizemos um ano inteiro de debate nos grupos de engajamento, que são 13 grupos que vai desde as mulheres, juventude, o mundo do trabalho, startups, parlamento, tribunais de contas. Então, foi feito um debate durante o ano inteiro sobre os três temas que o presidente Lula definiu para o G20, que é a reunião dos chefes de estados, que acontecerá a cúpula no dia 18 e 19 no Rio de Janeiro. Esses três temas são o combate à fome, à desigualdade e à pobreza, enfrentamento às mudanças climáticas e políticas públicas também de fortalecimento das políticas públicas de sustentabilidade e uma transição energética justa e a nova governança global. Então, esses grupos trabalharam durante o ano inteiro sobre esse tema, produziram as suas reflexões, seu documento. Os movimentos sociais fizeram atividades também autogestionadas, geridas por eles próprios sobre o tema. E isso vai culminar na cúpula do G20 social, que será dia 14, 15 e 16, que antecede a cúpula do chefe de estados 18 e 19. Então, essa cúpula social do G20 vai debater os três temas definidos pelo presidente Lula. Vai acontecer também atividades autogestionadas, quer dizer, atividades geridas pelo povo. E nós teremos, no dia 14, o início dessas atividades autogestionadas, terá abertura no dia 14, abertura mais oficial. No dia 15, nós estamos chamando de os eixos, terá o debate desses três eixos. E dia 16, nós vamos apresentar esse documento síntese, produzido do debate durante o ano inteiro e na cúpula do G20 social. E apresentaremos ao presidente Lula no encerramento, no dia 16, às 9 horas, lá no território do G20, que vai acontecer entre a Praça Mauá e o Bulevar, no Rio de Janeiro. Uma iniciativa inédita, né? Inédita, Vanessa. E o ministro estava me contando, lá no Bom Dia, Ministro, agora, né, que o Bulevar, ali, o centro do Rio, vai ferver, né, ministro? Porque programação tem de monte. Para além dessa discussão toda que vai ter, das plenárias, os debates, tem uma programação imensa, né, ministro? Feiras, shows? Conta um pouquinho para a gente. Então, vai acontecer esses debates que eu falei, acontecerá os debates e acontecerá paralelamente a feira. Nós estamos chamando assim, o caminho dos povos. Aí terá a parte de literatura, de artesanato, lançamentos de livro. Aí terámos o caminho de combate à fome. Terá as feiras, alimentos, cozinha, dos movimentos sociais organizados, da agricultura familiar, né, que vai mostrar a produção do povo brasileiro, dos movimentos, aquilo de forma, o que é produzido organicamente, com sustentabilidade. E terão também o caminho dos povos, que vai discutir também as nossas culturas, os indígenas, os quilombolas. Então, será uma feira bastante movimentada, terá atividades culturais. E também à noite haverá o show, que é em relação à Aliança Global contra a Fome, mas a organização dos influentes, que estará fazendo também um debate sobre essa comunicação digital. Então, será bastante movimentado o espaço do Boulevard com feiras, com debates, com a apresentação das nossas potencialidades. Vai ter, por exemplo, a Cufa vai realizar o Fórum Mundial de Favelas, o F20 vai fazer o Momento Favela. Então, será bastante rico dentro da pluralidade, que é o movimento social do Brasil e do mundo, de forma autônoma, de forma respeitando a pluralidade e autonomia dos movimentos. Agora, Vanessa, uma das coisas que o Brasil quer com o G20 é consolidar a participação social, né, ministro? Isso é uma novidade. O Brasil tem muito interesse em que isso seja consolidado. E o ministro já deu uma notícia para a gente em primeira mão aí em relação à África do Sul, que vai ser o próximo país que vai sediar o G20, que vai comandar o G20 depois do Brasil. Então, nessa presidência do Brasil, liderada pelo presidente Lula, foi uma decisão muito ousada, corajosa e necessária. Porque o tradicional do G20 é o povo ficar distante. O Lula trouxe o povo para ajudar nesse debate e colocar as impressões digitais da nossa gente nas políticas públicas que serão direcionadas às populações no mundo inteiro. Então, o G20 social é um dos grandes legados do G20, da presidência brasileira. Então, é necessário, e o nosso desejo, a nossa vontade e a necessidade é que isso possa seguir adiante. Então, a África do Sul, o governo da África do Sul, que presidirá o próximo ano, o G20, já determinou e definiu o que vai realizar o G20 social. Então, isso é muito importante para que nunca mais o povo fique de fora da participação e das decisões do G20. Excelente notícia, né? Por falar nisso, ministro, faça um convite aí para o povo participar do G20, participar dessa novidade do G20. Social. Então, Vanessa, Karine, todos que nos assistem, nós, ontem à noite, às 20 horas, nós abrimos o credenciamento antecipado, que irá até o dia 12. Então, quem quiser participar, já se credenciar antecipadamente, vai lá, entre no LIC, faça o seu credenciamento e apenas tira o crachá lá na cidade do território do G20 social. E você que vai estar no Rio de Janeiro, você do Brasil, que está se deslocando para lá, participe. Esse é um momento muito importante. 14, 15 e 16, no Rio de Janeiro, o G20 social. E a plenária final será no dia 16, com a presença do presidente Lula e do presidente da África do Sul, que será o país que vai presidir o G20 no próximo ano. Então, esse é um momento muito importante da participação da sociedade. Chegou a hora e a vez de você participar. Então, participe do G20 social. Então, vamos embora falar do endereço, Vanessa. Olha, é links.g20.org.inscrevaG20social. Esse, então, é o endereço. O ministro estava contando, no Bom Dia, ministro, que até dia 12, você que quer se inscrever pela internet, rápido, sem burocracia, né, ministro? Quer participar? Vai lá na internet. Depois vai ter uma inscrição presencial lá também, né? Você pega o crachá lá na hora, lá no G20 social. Você chegou, já está inscrito. Vai lá, pega seu crachá e vai participar de toda essa programação. Então, é isso. É imperdível, né? Imperdível. Eu, inclusive, eu agradeço imensamente a participação de vocês e desejo muito sucesso nessa novidade aí do G20 social. E o senhor é sempre bem-vindo aqui no Brasil em Dia. Eu que agradeço, Vanessa, a você, a Karina, a todos que fazem aqui a ABC, que fazem esse programa maravilhoso, que me dá a oportunidade de conversar com brasileira e brasileira através dessa grande audiência. Vamos juntos ao G20 social. É isso. Bom dia para vocês. Então, vamos seguir agora com o Brasil em Dia. Vamos falar de uma ótima notícia da taxa de desmatamento na Amazônia, que teve uma redução de mais de 30%. É a maior queda percentual em 15 anos. Vamos ver os detalhes na reportagem de Graciele Bittencourt. O desmatamento na Amazônia teve queda de 30,6% no período entre agosto de 2023 e julho de 2024. É o menor índice dos últimos nove anos. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, que desenvolve desde 1988 o projeto de monitoramento do desmatamento da Amazônia Legal por satélite. Os resultados aqui alcançados não são apenas do governo federal. É também uma ação integrada com o governo dos estados, sem o que essa política não tem sustentabilidade. Conseguimos resultados muito importantes o ano passado e esse ano, novamente, um resultado altamente significativo. Ao analisar os 70 municípios considerados prioritários para preservar o equilíbrio ambiental no país, houve queda nos índices de desmatamento em 8 em cada 10 cidades. Em Mato Grosso, a redução foi de 45,1%, no Amazonas, 29%, no Pará, 28,4% e em Rondônia, 62,5%. Considerando os últimos dois anos, a redução do desmatamento chegou a 45,7%. Para se ter uma ideia do que isso representa, são 790 mil hectares de florestas que deixaram de ser destruídas, o equivalente a 790 mil campos de futebol. Os resultados são fruto de um conjunto de esforços colocados em prática pelo governo federal. Entre as principais ações estão a retomada do Fundo Amazônia e do programa Bolsa Verde, o aumento da fiscalização, o combate ao garimpo e a desintrusão da terra indígena Yanomami, além da Estratégia Nacional de Bioeconomia. Governar é escolher, escolher aquilo que realmente fala ao interesse público, que é preservar a vida, a saúde, o meio ambiente, ter compromisso com as gerações futuras. Parabéns pelo trabalho. E resultados positivos também no Cerrado. Os dados colhidos pelo INPE no mesmo período mostram que houve queda no desmatamento do bioma. É a primeira redução em cinco anos. Quem traz os detalhes é o repórter Pablo Mundim. No Cerrado, foi a primeira queda registrada em cinco anos de monitoramento. Segundo dados do INPE, o bioma registrou mais de 25% de queda entre agosto de 2023 e julho deste ano. Foram 8.174 quilômetros quadrados. Mais da metade dessa taxa, 76,4%, estão concentrados na região de Matopiba, nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Entre os estados com maior queda está a Bahia, seguido por Maranhão, Piauí e Tocantins. Queda de desmatamento no Cerrado, que para muitos parecia impossível, é fruto desse trabalho integrado e que começa a ganhar fôlego cada vez mais, inclusive com a participação do setor privado. O Cerrado havia apresentado dados negativos em 2022 e foi preciso criar um grupo de trabalho com 19 ministérios e governos estaduais para reduzir o desmatamento no bioma, o que também gerou um pacto com ações de preservação e fiscalização. Em março, o presidente Lula e ministros participaram de reunião com os estados que têm o Cerrado. Foi apresentado um projeto que prevê a prevenção e controle do desmatamento e de incêndios, principalmente na região de Matopiba. Entre as ações, a atualização do CAR, o Sistema Ambiental Rural pelos estados, e medidas semelhantes como é feito na Amazônia. Identificar as áreas mais desmatadas, intensificar a fiscalização e identificar o que é ilegal. O mundo todo olha para o Brasil e a primeira estatística que todo mundo quer saber do Brasil em mudança do clima é a questão do desmatamento. Então, eu só posso dizer que a gente vai ter um grande orgulho de poder mostrar que em dois anos esse país, o Estado brasileiro, os funcionários brasileiros, todo mundo bastante heróico, conseguiu permitir que o Brasil chegue na COP29 com esses números. Eu acho que eu tenho que agradecer em nome de todos os brasileiros da gente poder apresentar esses números na COP. E para contribuir com o desenvolvimento sustentável no país e a manutenção dos biomas, o BNDES desembolsou 10 bilhões e 400 milhões de reais de janeiro a setembro deste ano para projetos na Amazônia Legal. Isso representa um crescimento de 83% em relação ao mesmo período de 2022. Já na comparação com os três primeiros trimestres do ano passado, o aumento foi de quase 44%. Segundo o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, o aumento de investimentos na região é estratégico para garantir a liderança do Brasil no processo de transição energética. Você sabia que o Brasil tem o maior programa de monitoramento da biodiversidade da América Latina? Pois é, é o Monitora, que completou 10 anos. As informações ajudam a criar estratégias para a conservação de espécies ameaçadas de extinção e para controlar espécies exóticas invasoras. Atualmente, o programa Monitora está em 115 unidades de conservação federais. As unidades de conservação florestais têm conseguido cumprir seu papel na proteção da biodiversidade. A conclusão é do relatório do programa Monitora, que avaliou dados de 57 parques entre 2014 e 2022. Os dados do ICMBio mostram que tanto a vegetação quanto as aves, os mamíferos e insetos têm se mantido estáveis ao longo dos anos. Mostra claramente que as unidades de conservação têm cumprido seu papel de conservar aquelas espécies consideradas as mais importantes. Então, isso é um ótimo indicador. Agora, nós queremos que a partir daí, essa informação seja ampliada. Com a participação do IBAMA, com a participação do serviço florestal, são órgãos ou do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e também dos estados, é uma forma da gente ampliar a base de informação que é extremamente útil para a gente poder elaborar políticas de conservação. Não tem como você fazer política pública se você não tem informações. O relatório foi apresentado durante as comemorações dos 10 anos do Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade, o Monitora. Como o próprio nome diz, o programa tem a função de monitorar o comportamento da biodiversidade no longo prazo. Isso para saber se as práticas de conservação estão sendo efetivas e quais os efeitos de impactos externos, como desmatamento e mudanças climáticas, sobre as unidades. Bruno participa do programa como agente ambiental do ICMBio na Floresta Nacional do Jamari, em Rondônia. Hoje em dia o povo fala, nossa, o monitor é muito importante, porque através dele o conhecimento é muito grande, entendeu? Tem muitos relatórios que é feito, que muitas vezes antes não era visto, hoje já é visto. Os monitores ficaram mais adaptados com a tecnologia, que nem o drone, o celular. Antigamente até o GPS eu quase não usava, porque eu não tinha noção. E hoje eu já sou espécie de entrar no mato, de identificar. Já o Denis é voluntário do programa. Ao lado da mulher, ele visitou os 75 parques nacionais do país. A expedição pelas unidades de conservação começou em 2021 e só terminou mês passado. Nós como sociedade civil precisamos nos aproximar do poder público, nos aproximar de quem já faz conservação, institutos, ONGs, empresas mesmas que estão trabalhando nisso, seja guia, seja pousadas, para que a gente possa divulgar essas maravilhas e trazer também o conhecimento, a educação ambiental através do ecoturismo. Além de usar os parques do lado positivo, tomar banho de cachoeira, entrar no mar, ver as vistas, fazer trilha, entrar nas cavernas, nós como sociedade civil devemos e podemos nos apoiar nisso, apoiar o poder público para que a gente tenha a conservação sendo feita de forma plena. Ninguém faz conservação sozinho. As informações colhidas no programa Monitora também ajudam a criar estratégias para a conservação de espécies ameaçadas de extinção e para controlar espécies exóticas invasoras. Atualmente, o Monitora está presente em 115 unidades de conservação federais. O Brasil tem 20% de todas as espécies vivas do planeta. É a maior biodiversidade de um único país. E a gente precisa cuidar dessa biodiversidade. E para cuidar, a gente precisa conhecer essa biodiversidade. O programa Monitora permite que as pessoas saibam as populações de cada espécie, como é que estão as ameaças de cada espécie, como é que essas espécies estão se transformando do ponto de vista de população ao longo do tempo, nesse momento tão difícil de mudanças climáticas. O Supremo Tribunal Federal homologou por unanimidade um novo acordo que indeniza as vítimas do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana. Firmado em outubro, o acordo traz uma série de novas garantias para a população que foi afetada pelos efeitos da queda da barragem. O novo acordo é resultado de uma intensa negociação, retomada em 2023 pelo governo federal, e substitui os termos de ajustamento de conduta firmados em 2016 e 2018. São R$ 132 bilhões em valores a serem aplicados pelas empresas responsáveis pelas mineradoras. Desse total, R$ 100 bilhões serão geridos pelo poder público e R$ 32 bilhões vão custear medidas a serem executadas pelas empresas. Entre os principais pontos do novo acordo está o aumento do valor da indenização individual e do número potencial de beneficiários e a ampliação do trabalho de recuperação ambiental desenvolvido pelas empresas, que inclui agora a retirada de rejeitos, o reflorestamento e a recuperação de bacias. O novo texto também cria o Conselho Federal de Participação Social da Bacia do Rio Doce para acompanhar a implementação do acordo e garante que os recursos a serem geridos pelo poder público sejam investidos exclusivamente nas áreas afetadas pelo rompimento da barragem. Veja a seguir, a partir de agora, agentes de saúde terão indenização pelo uso de transporte particular durante o trabalho e relançado pro jovem com pagamento de bolsas a estudantes. A gente mostra os detalhes já já. Estamos de volta, vamos falar da valorização de profissionais que atuam no SUS, o Sistema Único de Saúde. O presidente Lula sancionou a lei que permite o pagamento de despesas de locomoção para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. O texto determina que seja concedida uma indenização de transporte aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias que optarem por essa compensação. Esse valor seria um reembolso das despesas de locomoção quando eles usarem o próprio meio de transporte para realizar atividades externas, desde que comprovadas pela chefia imediata e estejam relacionadas às funções do cargo que ocupam, seja efetivo ou comissionado. Os agentes passaram a ser considerados profissionais de saúde no ano passado, com a sanção de uma lei que regulamenta as profissões. Com a mudança, os profissionais das duas categorias foram autorizados a acumular até dois cargos públicos, como já era permitido a outros trabalhadores da área. A gente precisava, de fato, ser valorizado pelo que fizemos e o que vamos ainda fazer pelo Brasil. De acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o Brasil conta atualmente com cerca de 400 mil agentes, entre agentes comunitários e os de combate às endemias. Só no ano passado, mais de 34 mil novos profissionais foram credenciados pelo Ministério da Saúde. Os desafios são enormes. Nós estamos trabalhando hoje para melhorar o acesso à saúde, de reconstruir o SUS e isso não pode ser feito sem o papel dos agentes. Olha, o Ministério da Educação relançou o ProJovem, o programa com pagamento de bolsas para estudantes. Vamos saber os detalhes ao vivo com a repórter Jéssica Gonçalves, que está lá no Palácio do Planalto. Bom dia, Jéssica. Oi, Vanessa. Bom dia. Bom dia para você que acompanha o Brasil em Dia. Serão oferecidas 100 mil vagas até o fim do ano para jovens de 18 a 29 anos que sabem ler e escrever, mas não completaram o ensino fundamental, com foco em grupos historicamente excluídos, como pretos, pardos, indígenas e jovens de áreas rurais. Com investimento de R$ 828 milhões do governo federal, o ProJovem reintroduz o pagamento de bolsas de R$ 100 mensais, desde que os estudantes tenham 75% de frequência. Lançada em 2005, a iniciativa está alinhada ao Pacto EJA, que tem o objetivo de aumentar a escolaridade e a oferta de matrículas na educação de jovens e adultos. O programa inclui modalidades urbana e rural, com recursos repassados a municípios, para apoio na implementação. As vagas serão distribuídas, priorizando aqueles municípios com maior vulnerabilidade social e adesões de estados e municípios estão abertas até o dia 26 de novembro. Vanessa. Jéssica, me fala um pouco da agenda do presidente Lula. Hoje ele recebe ministros, vai ter uma reunião, é isso? É isso. O presidente Lula tem uma reunião agora pela manhã, aqui no Palácio do Planalto, com os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, Simone Tebet, do Planejamento, Rui Costa, da Casa Civil, e Esther Dueck, da Gestão, que fazem parte da Junta de Execução Orçamentária. A expectativa é que o pacote de corte de gastos que vem sendo elaborado pelo governo seja definido ainda hoje. De acordo com o ministro Fernando Haddad, Vanessa, o pacote é composto por uma proposta de emenda à Constituição e um projeto de lei complementar. E as medidas estariam bem adiantadas, segundo ele, faltando apenas alguns detalhes. Bom, a agenda do presidente Lula, hoje aqui no Planalto, inclui ainda a gravação de uma entrevista por videoconferência para uma rede de notícias norte-americana e uma reunião à tarde com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Volto com você, Vanessa. Ok, Jéssica. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. E o Banco Central reajustou os juros da economia. Agora a taxa está em 11,25% ao ano. A Selic serve como referência para as tarifas cobradas no mercado. E por falar em economia, o Brasil exportou mais de 284 bilhões de dólares em bens, serviços e mercadorias para o mundo todo, o que representa um aumento de valor de 0,5% em relação ao mesmo período de 2023. Os números da balança comercial mostram que soja, petróleo e minério de ferro lideraram o ranking das vendas. As importações também cresceram e mesmo assim o Brasil registrou saldos positivos nas trocas internacionais. Hoje é dia do nosso quadro Brasil contra a fake. No episódio de hoje, vamos esclarecer uma notícia que tem circulado e gerado preocupação entre os trabalhadores. Será que o governo federal realmente vai usar a multa do FGTS para custear o seguro-desemprego? Não, isso não existe. Entenda o porquê na reportagem e não caia em fake news. Você já ouviu por aí que o governo federal estaria planejando usar a multa do FGTS para pagar o seguro-desemprego? Pois essa informação está errada e nós vamos te explicar a verdade. O seguro-desemprego previsto no artigo 7º da Constituição existe para apoiar quem foi demitido sem justa causa até que encontre um novo emprego. Já a multa de 40% sobre o saldo do FGTS paga pelo empregador é uma indenização que oferece ao trabalhador uma segurança financeira em caso de demissão. Uma das falsas informações espalhadas é a de que o seguro-desemprego e a multa do FGTS se sobrepõe. Mas isso não é verdade. São direitos distintos e independentes. O seguro-desemprego é financiado pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, enquanto a multa é um direito do trabalhador garantido e pago pelo empregador. O governo federal não interfere e nem utiliza esse recurso para fins diferentes do que está previsto em lei. Então, não há qualquer intenção de transformar a multa do FGTS em imposto, nem de usá-la para custear o seguro-desemprego. Esses direitos estão assegurados e preservados conforme a legislação vigente. Por isso, ao ouvir informações como essas, confirme sempre nos canais oficiais para não cair em fake news. Veja a seguir, a partir de hoje, a campanha Cadeiras Vazias, que simboliza as vítimas de violência nos estados, os estádios, vai ser reforçada nas redes sociais. A gente volta já já. Estamos de volta, vamos falar da campanha Cadeiras Vazias, que simboliza as vítimas da violência nos estádios de futebol. A partir de hoje, essa ação vai ser reforçada nas redes sociais. Vamos, então, saber os detalhes dessa campanha com a repórter Cláudia Boiunga, que fala ao vivo direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Claudinha. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. A campanha, a partir de hoje, nessa campanha, atletas, clubes, torcidas, organizadas, influenciadores e personalidades vão passar a compartilhar em suas redes sociais a hashtag Paz no Futebol e Ocupação pela Paz. Também foram produzidos vídeos que serão compartilhados com depoimentos de parentes, de pessoas que morreram em decorrência da violência, das torcidas e nos estádios. Na semana passada, torcedores do Palmeiras fizeram uma emboscada a um ônibus de torcedores do Cruzeiro que passava por uma rodovia no interior de São Paulo. O ônibus pegou fogo, 20 pessoas ficaram feridas e um torcedor morreu, José Vitor de Miranda, que tinha 30 anos. A campanha Cadeiras Vazias é uma iniciativa do Ministério do Esporte, em parceria com a CBF, a Associação Nacional de Torcidas Organizadas e os principais clubes brasileiros. Essa semana, na Arena Fonte Nova, na partida de Bahia contra o São Paulo, 384 cadeiras foram cobertas com camisas de diversos times brasileiros e ficaram vazias propositalmente em uma manifestação silenciosa, representando o número de torcedores ou pessoas que morreram, perderam a vida, entre 1988 e 2023, por conta da violência nos estádios. Vanessa, eu volto com você. Ok, Claudinho, obrigada pelas informações, bom trabalho para você. E aqui em Brasília, um encontro discute soluções para combater os crimes virtuais. O evento reúne representantes de diversos países e foi organizado pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Hoje, o Brasil mantém grande parte de seus serviços disponíveis no mundo virtual. Um avanço num planeta cada dia mais globalizado. Mas o ciberespaço, ao mesmo tempo em que oferece mais oportunidades e facilidades, também expõe cidadãos e o país a ameaças. E a cibersegurança é um desafio que está entre as prioridades do governo federal. E para debater o tema e avançar em soluções de combate a crimes virtuais, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, realiza um encontro em Brasília. O evento reúne países vizinhos e mais distantes para a troca de experiências e cooperação na área. Nós estamos aqui desenvolvendo um encontro internacional de cibersegurança, de maneira a acolher ideias e iniciativas, conhecer iniciativas dos países, não apenas sul-americanos, mas latino-americanos, países europeus também, norte-americanos, Canadá, Estados Unidos, México. Esses países estão trazendo contribuições em termos de conhecimento e experiência que a gente pode também aproveitar no desenvolvimento dos nossos programas que tensionamos, nós temos a intenção de que façam evoluir a segurança cibernética no nosso país. No ano passado, o Brasil deu um salto ao instituir a Política Nacional de Cibersegurança, que veio seguida da criação do Comitê Nacional de Cibersegurança. Ela não atua sobre a liberdade de expressão, apenas é um instrumento de combate aos crimes cibernéticos. Uma urgência, já que o Brasil é um dos países mais atacados em ambientes virtuais. O Brasil é um país muito digitalizado, a área governamental é muito digitalizada e nós temos que reforçar, como eu disse, a proteção e a resiliência cibernética. A proteção é evitar que os incidentes cibernéticos aconteçam. A resiliência é a capacidade de restabelecer rapidamente os serviços que possam ser afetados por esses ataques ou incidentes cibernéticos. Para não falar ainda de crime cibernético, que também é uma coisa que traz enormes prejuízos financeiros para o país. Garantir o uso sustentável das águas da União. Bom, esse é um dos objetivos do Pacto Nacional para o Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e Energia em Reservatórios. Esta ação também visa integrar fontes renováveis de energia à prática da aquicultura, promovendo a segurança alimentar e o desenvolvimento das comunidades próximas aos reservatórios. Caminhos para propor incentivos fiscais, linhas de crédito e programas de capacitação. É o que queremos com o Pacto Nacional para o Desenvolvimento Sustentável de Aquicultura e Energia em Reservatórios. É alinhando nossos esforços às ações da sociedade civil que vamos transformar esses 74 reservatórios em fontes mais ricas de alimentos. Sustento e crescimento para as pessoas. O Ministério das Minas e Energia tem a responsabilidade de cuidar das águas da União com vistas à produção de energia limpa. O Ministério da Pesca e Aquicultura tem a responsabilidade de cuidar dessas águas com vista à segurança alimentar, à produção de alimentos. É isso que nós queremos fazer com ainda mais eficiência. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, participou do Fórum Bioinsumos Brasil, aqui em Brasília. Alckmin falou sobre as oportunidades do país na economia verde. Três florestas tropicais podem segurar a questão climática. É fácil de guardar BIC, Brasil, Indonésia na Ásia e Congo na África. Se nós segurarmos essas três florestas tropicais e até recompormos a floresta destruída na Amazônia, aí estão os recursos do fundo do clima e cumprimos o Código Florestal, uma das melhores legislações do mundo, nós vamos dar uma enorme contribuição à descarbonização. A outra é a agroindústria. Nós temos seis missões na nova indústria Brasil e uma delas é a agroindústria. Agrega valor, gera mais emprego. Então, ao invés de exportar soja, e é importantíssimo exportar soja, a soja tem uma quantidade de pesquisa, de genética impressionante, de tecnologia de ponta, se nós exportarmos o combustível, melhor. Vai ter que trocar o querosene do avião do mundo inteiro. É SAF. Quem vai produzir? O Brasil é um dos três grandes protagonistas, ao lado da Índia e dos Estados Unidos. Por isso foi criada a aliança global pelos biocombustíveis. A Secretaria Nacional do Consumidor negou o recurso pedido pela Enel, distribuidora que atua na Grande São Paulo e manteve a multa de mais de 13 milhões de reais pela prestação inadequada de serviços. A multa foi aplicada por conta das interrupções prolongadas e demora no restabelecimento do serviço, o que configurou uma grave violação ao Código de Defesa do Consumidor. Para a Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, a decisão desta quarta-feira de manter a sanção de mais de 13 milhões de reais é uma forma de ressaltar a importância da transparência e da eficiência dos serviços prestados ao consumidor e de reforçar o compromisso da Senacom em cobrar melhorias nas áreas de infraestrutura básica e de proteção ao usuário. As falhas na prestação do serviço de energia elétrica provocaram uma onda de reclamações e indignação no início deste ano. Em junho, após averiguações e análises de quebras de contrato e de descumprimento das normas do Código de Defesa do Consumidor, a Senacom decidiu fiscalizar a Enel e responsabilizá-la pela má prestação de serviço. De São Paulo, Adriana Natale. É isso e o Brasil em Dia fica por aqui. Mas o canal GOB segue com a programação, você não pode perder, a gente mostra todas as ações do governo federal. São eventos ao vivo com informação confiável e de qualidade. Muita prestação de serviço ao cidadão. Uma ótima quinta-feira. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto